Bem galera, gravando aqui o laguinho, meu projeto aqui tem bastante peixinho, mas esses peixinhos vão me ajudar aqui em dois projetos que eu estou fazendo, tá? Um projeto é lá de um laguinho na casa da minha mãe também, caixa d'água, então por isso que as plantas eu tinha deixado crescer pra caramba aqui, elas estão enormes E como as plantas estão muito grandes, a sobrevivência dos filhotes acabou crescendo pra caramba e encheu pra caramba de peixe a caixa d'água, né? E também eu vou fazer, na escola a gente está com um projeto lá, eu estou pesquisando, vou usar como base o laguinho da casa da minha mãe E eu vou fazer da escola também, então essas elodias aqui, ó, com a bomba que tem lá, esses negocinhos aqui também, essa outra planta E muitos desses peixinhos que tem pra caramba aqui, serão usados naquele projeto, tá gente? Então só estou gravando aqui pra mostrar aí, que alguns viram no meu canal que tem um vídeo sobre como controlar a população E eu tinha deixado crescer a mais aqui, porque ia mexer num laguinho da minha mãe na época das férias, né? Então chegaram as férias, eu ia mexer e pra levar um monte de planta, eu peguei e falei assim, ah, deixa crescer, né? Só que como eu deixei muito tempo e os peixes a cada 20 dias acabam tendo filhotes, a taxa de sobrevivência deles eu vi que cresceu pra caramba Aí eu falei, ah, alguns eu vou levar pra lá, e aí eu queria um peixe predador pra cá, pra evitar que isso no futuro acontecesse de novo, né? Mas eu vou, por enquanto eu vou mexendo lá, vou mexendo da escola e depois eu vou fazer uma poda drástica aqui, né? Vou mexer no meu aqui também, tirar algumas coisas do lugar e arrumar ele direito, tá bom? Então é daqui que vai servir como base para o projeto caixa d'água lá da minha mãe e o projeto caixa d'água da escola, tá? Então daqui que eu vou tirar um monte de coisas, principalmente as plantas Tem uma aqui, olha só essa daqui, olha só que legal, tem duas aqui, duas não, três, olha só Essa daqui eu já deixei ela crescendo, porque essa eu vou levar também, tanto lá da minha mãe quanto da escola Eu vou usar essa daqui, olha só que legal que ela fica, ela tá lá no fundo, é dessa daqui, eu comprei desse tamanho Plantei num vaso lá no fundo, olha só o tamanho que ela já tá, enorme, tá? Isso daqui vai fazer parte então dos dois projetos também Essa daqui também, ó, tá vendo? Apesar que na minha mãe já tem esse, tem esse, tem esse daqui também Algumas aqui já tem lá, mas na escola tá zerado, não tem nada Então eu vou ver se eu pego muitas coisas daqui, vou capturar alguns peixes daqui, vou levar também, né? Mas vai ficar bem bacana, olha só minha colisa ali, ó Tá linda essa colisa Aqui eles se sentem super seguros, tá vendo? Olha lá, cheguei perto agora, mas tá cheio de filhotes aí dentro, no meio Aqui então, tá lotado, tá? Então, isso porque tá frio pra caramba, esses dias tá fazendo frio à noite, né? Então, mesmo assim O jacarezinho meu, que a galera pagou um pau, tá? Tá? Então eu vou arrumando aí as coisas E eu vou postando pra vocês Valeu e até! E aí Tchau, tchau.